Fala pessoal, tudo bem com vocês? Decidi gravar esse vídeo aqui, vai ser bem rapidinho, bem explicativo. Talvez você tá procurando mais informações sobre o aplicativo Cupom da Vez, tá? Então eu vou contar aqui pra você um pouquinho da minha experiência e quero trazer um alerta muito importante, tá? Como esse aplicativo ele tá sendo sucesso no mercado e ajudando várias pessoas, tem muita gente ruim falsificando o site oficial, tá? Vou deixar pra você o site credenciado aqui abaixo, ó, no link da descrição e no primeiro comentário fixado. E eu vou te explicar como é que funciona essa plataforma. Eu conheci esse aplicativo através de uma amiga minha, tava precisando fazer uma renda extra, né? Sou mãe de dois, né? Então sou mãe solo, então tava precisando fazer uma renda extra porque eu não consigo trabalhar fora. Então vou sempre fazendo renda extra, faço bico, faço faxina. E aí ela me mostrou esse aplicativo. Gente, tem 30 dias que eu tô utilizando. Eu já fiz em média aí R$1.050, tá? Porém, ele não é um aplicativo que você saca todo mês, tá? Você pode ir fazendo as tarefas e ir sacando esse dinheiro. Talvez você precisa comprar um leite, pagar um aluguel. Então é uma graninha, assim, bacana, tá? Você não vai ficar rico, já te adianto logo. É realmente uma renda extra. Por dia eu consigo fazer em média aí de R$70 a R$120, R$110. Depende muito de como é que tá meu tempo, né? Então, gente, é muito simples. Você vai fazer resgate de cupons pra grandes marcas como C.A., Shen, Renner, Boticário. Por exemplo, sabe quando a Boticário lança aquelas ofertas que a gente pega o kitzinho, assim, ó, o resgate? Porém, no Boticário a gente vai lá na loja e faz o resgate. Dentro da plataforma oficial do Cupom da Vez, a gente faz os resgates desses cupons, tá? A gente coloca lá todos os códigos bonitinhos das empresas que têm os cupons disponíveis. E aí a gente recebe um valor por cada cupom. Como eu disse, não é um valor que dá pra gente ficar rico. Mas já quebra muito o gato. Eu tô gostando muito, tá? Porém, eu precisava vir trazer esse alerta muito importante. O site oficial, ele é credenciado, tá? Então, ele é parceiro dessas marcas. Quando você cadastra, você recebe um e-mail, tá? Te ensinando a cadastrar na plataforma, a escolher qual micro-tarefa você vai fazer. Se for somente o cupom... Gente, é muito simples. Eu nunca pensei que fosse uma coisa tão simples assim, fazer esses resgates e já ganhar esses valores, tá? E eu não poderia deixar de vir aqui trazer esse alerta pra você. E trazer também essa oportunidade. Talvez você tá precisando fazer uma renda extra. E com certeza o Cupom da Vez é uma excelente oportunidade, tá? Pra você não ficar pedindo nada pra ninguém, né? Pro marido, pra mãe. Talvez você precisa comprar um leite, uma fralda, né? Ou até mesmo tomar sua cervejinha no final de semana. O Cupom da Vez, ele realmente é bom. Ele realmente funciona. Só tem esse detalhe aí que você precisa tomar cuidado. Mais uma vez, o site oficial, ele vai ficar aqui abaixo, ó. No link da descrição, no primeiro comentário. Se caso você já se cadastrou ou você tem alguma dúvida, vai ficar aqui aberto os comentários pra você mandar a sua dúvida. Que depois eu vou responder todo mundo, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.